Boas pessoas, bem-vindos. Eu sou o Mac e hoje aqui no canal vídeo de FIFA 21. Nesta semana temos gotes da Liga Francesa e também aqui da MLS. Ainda assim, obviamente que o nosso ponto vai estar aqui na nossa Liga Francesa. Mas sacámos o Nani, atenção, não é nada mal. Vai dar para trazer naquela equipa que eu hei de trazer de uma seleção portuguesa. Ainda assim, o nosso foco obviamente está aqui naqueles três primeiros meninos e depois ali do Ben Yedder. Portanto, Neymar, Dipe ou Ben Yedder. Obviamente temos ali, ah não, peraí, já me estava a esquecer aqui também do Bambá. Parece-me ser uma carta também incrível. Também tem cinco dribbles de facto ali que colmatava ali o meu lado esquerdo. Ainda assim, obviamente que Bapenemar, Dipe, Ben Yedder, Bambá. Acho que eram as cartas mais interessantes para mim, pelo menos para sacar aqui para a minha equipa. Talvez seja um Lucas para que está. Ou então ali para o meio campo o André também parece ser uma carta muito interessante, muito bom defensivamente. Mas vamos ver obviamente que aquele Navas deve-nos ir calhar. ou o Beite, o Beite de Imari. O De Imari também não é nada mal, mas ainda assim pega sempre pelo pé fraco. Pois aqui da MLS temos aqui Nani. Honestamente não conheço muito bem aqui a MLS, mas certamente também são bons jogadores. Ainda assim, o nosso foco vai estar aqui no Neymar. Portanto, pessoal, vamos ver então se conseguimos sacar. Não se esqueçam, se estão desse lado, deixem aquele like para apoiar, para não se esquecerem também já. Subscrevam-se ao canal aqui em baixo. E se me quiserem seguir e acompanhar nas redes sociais, MEC90 no Instagram, MEC901 no Twitter. É muito importante me sigam estas últimas duas porque eu brevemente vou lá estar a fazer o giveaway dos dois artigos que eu fiz o review. Se não sabem quais é que são os artigos, vou meter o vídeo aqui em cima para depois vocês poderem dar aqui uma olha dela. Portanto, vamos lá seguir. Vamos lá seguir. Eu no último Waken League não conseguimos fazer melhor que o habitual. parámos aqui também, já não valia a pena jogar mais. E então, onde é que nós temos aqui? Division Rivals, jogar... Division Rivals, bom, bora. Ok. Quantas coins é que a gente vai? 45.000 coins, é uma aposta menor. Vamos aqui para os... É só um. Ah não, são dois packs mega rares e aqui eram o quê? Não, vamos aqui ser o Stradle. 45.000 coins. Fizemos 45.000 coins, a aposta já está a ganha. Se fizermos menos do que isso, obviamente que não está, mas é sempre um risco. O risco é aquele que já sabem que eu estou sempre apto a correr. Vou aqui já redimir também a Food Champions e assim agora quando... Pode ser que tu sabe. Quando eu agora for redimir as Rewards de Food Champions, já tenho os 2.000 pontos já para a outra semana a seguir. Portanto, vamos lá começar aqui com as Rewards de Division Rivals de Trader. Bom, eu tinha aqui um pack também para abrir. Bora. Não guardei intencionalmente para o vídeo de hoje, mas eu também não joguei nada durante esta semana. Portanto, este pack deve ter sido oferecido por algum desafio ou alguma coisa qualquer. Portanto, já é de esperar. A EA já não dá grande coisa nos outros packs normais. Quanto mais naqueles que eles oferecem, então a EA que está pior. Portanto, pack mega, pack mega raro. Bora. Dois tradables. Fizemos as coisas de 5.000 coins. Já rende. Já rende. Mas os pack megas têm aquele tutorial de não sair nada de jeito. E mantém. Pelo menos nisto, são muito lineares. Mantém sempre aqui esta coerência fantástica. A EOLA. Se fosse há umas semaninhas atrás, ainda não era nada mal. Era o tradable. Portanto, nada de interessante aqui para a nossa equipa. Bem, e aí? Bora lá. Ultimo pack das Division Rivals também. Só dois. Bora. Bem, é tela. As pendentes dos jogadores estão mesmo muito baratos. Portanto, não há aqui nenhuma tela. Me esvalha a grande coisa. Lá, casete. Yep. Muito baratinhos mesmo. É uma tela. Ainda assim, não sei se chega a fazer perto sequer das... Um cotinho também. Perto das... Das 45.000. É aqui muita carta. Muito contrato. Se eu vendo nisto tudo, talvez, mas... Dificilmente. Pessoal, já aqui estamos. Duas piques. Temos garantia. Vai ser de certeza. Todos da Liga Francesa. Bem também misturado com a MLS. Ainda assim, vamos sonhar. Vamos acreditar. Já agora, digam-me nos comentários abaixo. Quem é que vos calhou? Qual é que foi o melhor jogador que recebe nestas piques e nas rewards desta semana? E mais logo, não se esqueçam. Para quem quiser deixar as rewards para eu abrir em live. Semana passada, de facto, foram pouquinhas pessoas, mas sacámos só boas coisas ao pouco pessoal que me guardou as rewards. Esta semana, se alguém quiser também guardar as rewards para mim logo à noite, temos live stream de rewards de Foodshamance. Não esqueçam de deixar. Diga-me nos comentários. Como é que eu tenho rewards para ti? Vou guardar. Que é para eu também fazer as contas de quantas são excelentes. Portanto, sem mais demoras. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos banar aqui a pique. Já está. Marquinhos. Parece-me ser um central interessante. Mas deve ser muito barato. Olha lá. Marcação 96. Este central é muito bom. Esqueçam. Eu vou ver aqui num instantinho no Fudmini quanto é que está aqui cada jogador. Deixem-me só ver aqui. Marquinhos. O Marquinhos de Stottos está com 272 mil. Di Maria. Está com 324 mil. Isto vai baixar de certeza. E o André. O André. 90 mil. É o mais barato deles todos. Portanto, é assim. Marquinhos ou Di Maria. Esta carta da Di Maria. Tem 5 movimentos técnicos. É uma carta, de facto, incrível. Ali de pior pé. Eu vou escolher o Di Maria, possivelmente. Super, super. 5 movimentos técnicos. Acho que é uma carta bastante interessante. Vamos ter aqui o Di Maria para experimentar. Bora. Bora, Di Maria. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Nesse um faz green. Ali com o Mbappi ou com o Neymar que eu já tenho. Portanto, ao mais que não seja, vamos experimentar aqui o Di Maria. E agora? Come on. Come on. Ali não foi nada mal. Ao menos o Nani. Se não vem Neymar. Não vem Mbappé. É o Mbappi. O Mbappi. O Mbappi. Vá lá. E aí? O Mbappi. Quasito. Bora. Brum. Oh, men. Porquê que eu estava tão indeciso entre o Marquinhos e o Di Maria? Feito também o Marquinhos outra vez. Mas as mesmas piques quase. O que é isto? O que é isto? Klaus. E... Opa. Pronto. É assim. Eu não sou maus. Atenção. Não me intertete em demanda errada. Mas, obviamente, uma pessoa que estava sempre à espera de melhor. Ainda assim, vamos agora para os packs sem capas, não é? Nunca se sabe. Enquanto que há packs, há esperança. Três packs. São packs. Ah, pois. Exatamente. Porque eu não acabei os jogos. Exatamente. Se fossem os packs de... Exato. Eu esqueci-me nisto. Se fossem os packs do Goal 1, tinha aqui dois packs de 100 capas. Mas não tenho. Eu nem sequer acabei os jogos todos. Bando-me pelo Goal 2. E não teria mesmo os meus jogos. Portanto, agora estava aqui a ver. Mas carra aí. Portanto, são dois packs mais raros. Faziam um pack de ouro raro. Visto que não é só dos jogadores. Vamos já despachar aqui o pack de ouro raro. Mais packs. Vamos lá ver se a quantidade é a melhor qualidade. Mas também nos outros eu não tenho sacado nada. Portanto, a probabilidade obviamente é maior. Mas é muito, muito, muito difícil. Portanto, nada de jeito. Nada de jeito mesmo. Vamos aqui mandar tudo para o clube. Estes vão descartar. Packs mega raros. Nunca saiu aqui nada. Não era agora. É que ia sair. Bora. Olha o caldozinho. Nada. Nem bordo. Nem uma telazita para animar. É que foi. Para qualquer cacer. Muito mal o team pack. Bora. Bora, bora, bora. Os picos não foram mais. Acho que não foram nada mais. Ui. Ui, o que é isto? É TOTS. Não é bait, não é? É TOTS francês? É o André. É o André. É o André. É um TOTS que nos escolheu aqui nos packs mega raros. Não vale 90 mil coins esta carta. Estou aqui a ver aqui de lado, que é o último jogo da cacatinha. Dois TOTS. Olha. Para um pack mega raro. Digo já. Apesar deste deve valer o preço quase de discard, obviamente. Exato. Não vale o preço de discard, mas está lá perto. Ainda assim, nada mal. Nada mal. Nada mal. Mesmo tempo que este André. Vale aqui exatamente as 90 mil coins. Ainda assim, deixa eu lá ver aqui a carta do André. É um 3-3. Defensivemente é muito, muito, muito bom. É um bom passo curto. Para atacar não serve. Ainda assim, tem uma excelente agilidade. É um bom... É um médio defensivo de raiz. É muito bom. É muito forte. Ele defensivamente deve ser incrível. Ele quanto é que mede? Um metro e oitenta. Ah, ele ainda assim aqui. Teoricamente é um box to box. É alta a alta. Portanto, ele tem carga de trabalho. Atacante alta e defensiva alta. Portanto, ele também vai lá na área. Ele vai transportar jogo. Tem um passo curto de 92. Sim, tem um passo. Este cara não é nada mal. Não me parece. A nível das características, estas cartas agora de TOTS são todas incríveis. Agora, como é que elas baixam no campo? Ingame é que depois é diferente. Já sim. Ah, vamos ver. Olha, temos aqui ainda um pack de contratos. É tentarmos ver como é que ela depois se mexe em game. Acho que pelas 90 mil coins que ela vale. Posso experimentar a carta? Por que não? Por que não, ok? E temos aqui um pack de contratos. Sei lá. Será que é aqui? Será que é aqui? Não, não. Obviamente não é. Portanto, pessoal, muito obrigado a vocês todos que estiveram desse lado aí a assistir e a apoiar a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo de FIFA 21. Aqui desta feita com as rewards. Não nosceu ali nem o Neymar, nem o BNR, nem o BNR, nem o Bambá, que era uma carta incrível que eu queria trazer aqui. Mas, infelizmente, não foi possível. Ainda assim, conseguimos cartas bastante interessantes. Logo à noite, não se esqueçam. Rewards de Football Champions e Division Rivals. Estou para vocês. Se quem tiver rewards, deixe-se nos comentários e logo à noite apareça aí no canal, ok? Um grande abraço ao Figuei. Até logo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho